Oi, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal! Começamos uma série em que vamos analisar quais são os principais elementos de cada uma das décadas ao longo de 100 anos de história da moda. E a década de hoje é de 1920. Fim da Primeira Guerra Mundial. Uma juventude perdida voltava do fronte para uma nova década de prosperidade e muitas inovações. Esses foram os loucos anos 20. E, como vocês já devem saber, essa é a minha década favorita. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre a história da moda, do estilo, dos padrões de beleza dessa década maravilhosa. Então vamos ver um pouquinho sobre a moda e o estilo na década de 1920. Antes de tudo, eu tenho que falar um pouquinho para vocês sobre o contexto histórico, porque as mudanças sociais que vão acontecer na década de 1920 vão ter um impacto profundo sobre a forma como as pessoas se vestiam, como elas percebiam a beleza. Então, como eu falei para vocês, a primeira coisa foi o fim da Primeira Guerra Mundial. Durante a guerra, as mulheres tiveram que entrar no mercado de trabalho porque os homens estavam todos no fronte de batalha. Isso teve um impacto profundo sobre como as mulheres se vestiam e também na emancipação feminina. Foi a partir da década de 1920 que várias mulheres conquistaram, por exemplo, o direito a voto em vários países, não no Brasil. Conquistaram também o direito a dirigir, a beber, a fumar e a se comportar como os homens. Nessa década, nós tivemos também o crescimento das práticas esportivas. Então, as pessoas passaram mais a praticar esportes e as roupas se adaptaram a isso. Então, para, por exemplo, jogar tênis, as mulheres não davam para jogar com aqueles vestidos da década de 1910 ou 1900. Então, era preciso um estilo de roupa que fosse prático e que fosse adequado para a prática esportiva. Um outro elemento histórico é a descoberta da tumba de Tutankhamen, em 1922. Já havia um certo frenesi pelo orientalismo desde as décadas passadas. Mas, a partir da década de 1920, vai haver um verdadeiro frisson em torno do Egito Antigo, em torno de todos esses elementos exóticos do Oriente. E isso vai ter um impacto também nas roupas e na maquiagem. Um outro ponto é a popularização do cinema mudo. O cinema já existia nas décadas anteriores, mas, a partir de 1920, vai haver uma explosão das salas de cinema pelo mundo todo. E isso vai causar um impacto cultural muito grande. As pessoas vão passar a se inspirar na forma como as atrizes, como os atores se vestem, como eles usam a maquiagem. Então, tudo vai começar a girar em torno dessas celebridades que vão surgir com o cinema mudo. Um ponto é a implementação da lei seca nos Estados Unidos, que foi um certo paradoxo, porque, ao mesmo tempo que as pessoas queriam liberdade, queriam se divertir, queriam festejar, isso era proibido através das bebidas alcoólicas. Então, acontecia muito no submundo aquelas grandes festas, como a gente vê no Grande Gatsby, regadas a muito álcool, muita bebida. Mas era uma coisa que acontecia no submundo, não eram as vistas. Outro ponto, como eu falei pra vocês, foi uma década de prosperidade e de estabilidade econômica. Então, a gente vai ver muito essa influência da ostentação, do luxo, e de querer mostrar, de querer celebrar a vida. Então, a gente vai observar muito isso na década de 20 e vai ter uma influência, com certeza, na forma como as pessoas se vestiam e também na forma como as pessoas percebiam a beleza. Enfim, um outro ponto que é importante ressaltar, tiveram muitas novidades acontecendo na década de 20 e uma delas foi o surgimento do jazz, que era um novo ritmo totalmente diferente do que existia antes, dos bailes que as pessoas dançavam. E também surgiram duas novas danças que ficaram muito populares na década de 1920, que foi o charleston e o black bottom. E ambas eram consideradas escandalosas, incluindo o próprio jazz, era um ritmo considerado escandaloso, vergonhoso, mas que a juventude adorava. Então, o primeiro elemento que a gente vai analisar sobre a moda da década de 1920 é a silhueta. Como vocês podem perceber aqui, é um novo comprimento comparado com a década de 1910, era uma coisa que nunca foi vista antes. No entanto, não era como a gente imagina as melindrosas, como as fantasias de carnaval, que é um comprimento mini. Na verdade, a maioria das pessoas não vestia algo que fosse acima do joelho. Mas, para a época, isso já era considerado uma coisa super escandalosa. Tanto que o termo melindrosa, em português, vem de melindrar, que é, tipo, provocar, causar vergonha. Então, as melindrosas eram como se fossem provocadoras. E esse comprimento, para a época, era considerado provocador. Mas é importante ressaltar que esse foi um processo gradual. Não foi do dia para a noite que saiu do pé e foi para o joelho. Foi aos poucos, ao longo da década, quando a gente já está na metade, finalzinho da década de 1920, a gente já viu esse comprimento no joelho. Estão vendo aqui nessa foto. Mas, no começo, ainda era uma coisa bem comprida. Ainda era mais da década anterior. Então, a gente vai observar, na década de 1920, esse processo em que vai ficando cada vez mais curto. Como eu falei para vocês, era uma juventude que veio da guerra e era uma juventude que queria, acima de tudo, liberdade. Então, foi o fim dos espartilhos que, por séculos, oprimiram as mulheres. E, finalmente, as mulheres tinham liberdade de movimento. Então, as roupas dos anos 1920 focam especialmente nisso, de dar liberdade para que o tecido não te oprima, não te esmague, não te deixe respirar. Então, o tecido cai no teu corpo. Na verdade, o tecido se adapta ao seu corpo, não o contrário. Então, isso era uma ideia totalmente revolucionária para a época. Imagine, as pessoas estavam vindo da época dos espartilhos que apertavam as costelas, não deixavam as mulheres respirar. E isso foi um impacto profundo na forma como as pessoas se vestiam. Outro elemento é a praticidade. Como eu falei para vocês, as mulheres foram para o mercado de trabalho e começaram também a praticar esportes. E isso exige praticidade nas roupas. Sem muitas firulas, sem linhas complexas, sem nada apertando. Então, eram linhas simples, retas, práticas, feitas para a mulher moderna. A estueta, ela era tubular, sem marcação na cintura. Como acabou o espartilho, também acabou essa ideia de marcar a cintura. Então, a mulher, naquela época, as curvas dela eram praticamente camufladas pela roupa. Não dava para saber onde começava a cintura, onde começava o quadril. Não dá para falar dos anos 20 sem falar da Coco Chanel, que era uma estilista francesa e que praticamente fundou o estilo dos anos 20. Então, a primeira coisa que a gente observa da Coco Chanel, o primeiro legado dela para a moda da época, é o pretinho básico. Porque antes o preto era uma cor relegada somente para o luto, era uma cor de caráter pesado, as pessoas não gostavam de usar. E a partir da Chanel isso muda. O preto virou símbolo de elegância. O preto passa a ser uma cor básica para toda mulher moderna. E isso era muito inovador para a época. Porque antes as mulheres usavam, como eu mostrei para vocês na década de 1910, tons claros, pastéis, branco. Era uma coisa que transmitia muita leveza. E já na década de 1920, o preto vai ser uma cor ícone, vai ser uma cor protagonista das roupas. E essa mudança na cor vai ter um impacto para o resto do século XX e até hoje. Qual é a mulher que não tem um pretinho básico no seu guarda-roupa? Um outro elemento é o art deco, que era um estilo que surgiu um pouquinho antes da década de 20, mas que teve seu auge nessa década, e que inclui elementos geométricos. E também teve uma influência não só nas roupas, na moda, mas também teve uma influência forte na arquitetura, no design de interiores, em objetos. Outro elemento é a inspiração náutica, inclusive listras, né? E é um elemento que veio também da Chanel. A Chanel se inspirou na marinha francesa e ela trouxe muitos elementos da marinha para a moda. Então se popularizou a estampa de listras, as pérolas e outros elementos náuticos. A textura que é super popular dos anos 20 e já virou até um estereótipo, uma caricatura, são as plumas e franjas. E, de novo, isso tem a ver com a ideia de ostentação, de mostrar que tem luxo, que tem riqueza. Então, plumas exóticas, como a de pavão, e usar acessórios com plumas, os vestidos com franja. A franja, na verdade, tem muito mais a ver com a ideia de movimento. Como eu falei para vocês, na década de 1920, a ideia era dar liberdade e mostrar movimento na roupa. Por fim, um outro elemento que influenciou as texturas e as estampas na década de 1920 é o orientalismo. Como eu falei no vídeo anterior, da década de 1910, essa não é uma tendência que surgiu na década de 1920, mas que teve seu auge também nessa década. E que se tornou muito popular trazer elementos do Oriente, do Japão, da China, do Egito Antigo. Como eu falei, no contexto histórico, foi descoberta a tumba de Tutankhamu, em 1922. Isso teve um impacto muito profundo sobre as roupas, sobre a maquiagem, sobre o cinema. Então, a gente vai ver muitos elementos do Oriente nas roupas e no próprio estilo da maquiagem das mulheres nessa época. Vamos falar um pouquinho sobre o art decó. O art decó é justamente o uso dessas estampas geométricas, simples, linhas simples, e que dão essa ideia de luxo. As cores do art decó são geralmente dourado, preto e branco. Como, por exemplo, essa faixa que eu estou usando aqui no cabelo, ela é bem estilo art decó. Essas estampas foram muito populares nos vestidos, tanto que, se você for pesquisar agora, vestido de melindrosa, você vai ver que a maioria, a esmagadora maioria, é com estampas estilo art decó, porque foi muito popular na época e fica super charmoso, né? E uma curiosidade pra vocês, vocês sabiam que o Cristo Redentor é no estilo art decó? Isso mesmo. Então, o art decó não teve influência só nas roupas e nos acessórios, mas também teve uma influência na arquitetura da época, no design de interiores, como vocês podem ver nessa imagem daqui. O outro elemento na estampa que foi muito popular nos anos 20 foram as listras, que, como eu falei pra vocês, foram trazidas pela Coco Chanel, que está bem aqui. Então, esse estilo foi muito popular. Também foi muito popular esse estilo marinheiro. A gente vai observar detalhes de gola com marinheiro e, além de tudo, as listras. Então, dentre as estampas que existiram nos anos 20, com certeza as listras foram as mais populares. Um outro elemento, como eu falei pra vocês, são as plumas e franjas. E a gente vai observar tanto em acessórios como nas roupas. Percebam que esse vestido aqui, além de ter franjas que dão mais movimento, ele também está no estilo art decó. Então, a gente vê a combinação dessas duas tendências dentro do mesmo vestido. Por fim, o orientalismo. Como eu falei pra vocês, desde a década de 1910, ficou muito popular trazer esses elementos do Oriente, né, exóticos, considerados exóticos na Europa, para o vestuário. Então, a gente observa muitas estampas com inspiração oriental, imitando o kimono ou então as roupas chinesas. Como a gente percebe aqui, olha, a Louise Brooks está usando um vestido quase como se fosse um kimono. Aqui a gente tem várias estampas e o estilo do kimono. E dentro da tendência do orientalismo, a gente tem a tutmania, que era a mania do Egito antigo, que explodiu depois da descoberta da tumba de Tutankham em 1922. Então, teve filme da Cleópatra com a Teda Bara, teve vários vestidos, vários elementos que se inspiraram no Egito antigo. Então, a gente vai observar muito dourado também, que é um elemento do Art Deco e do Egito antigo. E a gente também vai observar na maquiagem. Eu vou falar um pouquinho depois para vocês sobre a maquiagem, que teve uma influência do Egito antigo. Aqui também é importante falar sobre o estilo garçon, que é como as melindrosas eram chamadas na França, e é como se fosse menininho, rapazinho. E é um estilo que trouxe inspirado diretamente do guarda-roupa masculino. É importante falar para vocês que antes da década de 20, as mulheres não usavam calças. E na década de 20, surgiu um pouco dentro dessa ideia de praticidade, de prática de esporte e de mulher moderna que vai trabalhar, começaram a surgir mulheres que usavam calças. E isso era escandaloso para a época. Ainda vai levar um certo tempo para que as calças se tornem super populares, como elas são hoje. Mas essas mulheres foram as pioneiras, as garçons. Aqui nós temos elementos do guarda-roupa masculino. Nós temos a Clara Boa usando uma calça. Temos essa modelo usando um terno, um terninho, um conjunto aqui, bem interessante de xadrez. Também era muito comum usar como se fosse uma gravata masculina. Branca, terninho, gravata e uma calça. Era o uniforme das garçons. Outro elemento masculino são os chapéus. Como vocês podem perceber, é um chapéu que tem um estilo totalmente diferente daquele da década anterior, que era enorme, cheio de flores ou ornamentos. Então, o chapéu da década de 20, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, ele é muito mais simples e ele se assemelha ao chapéu masculino. Então, vamos falar um pouquinho sobre acessórios, que é a minha parte favorita da década de 20, porque teve tantas opções, tantas novidades, tanta coisa que fica super charmosa. Então, nós tivemos o chapéu cloche, que é provavelmente o mais famoso da década de 20, que parece um sino. É um chapéu pequeno e que se adapta bem à cabeça da pessoa. A palavra cloche quer dizer sino em francês. Então, ele era realmente como se fosse um sino. Mas, também, a gente observa na década de 1920, um chapéu, assim, um pouquinho com as abas um pouco mais largas e que cobria, assim, o rosto. Além do cloche e desse chapéu com as abas mais largas, a gente também vai ver muitas boinas. Só que a boina era usada, diferente da década de 30, que a gente vai ver depois, no próximo vídeo, ela era usada aqui no centro. Na década de 30, como vocês vão ver, a boina virou um pouquinho para o lado. Na década de 20, vocês vão perceber que todos os acessórios de cabelo, chapéus, faixas, eles vão estar no centro da cabeça, não virados como era na década de 30. Você sabe, essa clássica faixa com uma pluma que virou, assim, também um estereótipo da década de 20, né? E como eu falei para vocês, esse tipo de acessório, ele dá essa ideia de ostentação, de luxo. Outro elemento que a gente vai ver um outro acessório que teve influência do orientalismo é o turbante, que veio, obviamente, do Oriente, né? Oriente Médio, da Índia. Você vai observar bastante nos anos 20. Outro elemento que é super... é uma caricatura já dos anos 20, né? Que é a piteira. A piteira é um elemento tão importante para os anos 20 porque antes as mulheres eram mal vistas se fumassem. Mas como eu falei para vocês, houve um movimento de emancipação feminina e as mulheres passaram a fumar, a beber. Por mais que isso não seja bom para a saúde, né? Foi um símbolo da emancipação feminina, de certa forma. Então, a gente vai observar muito nos anos 20 nessa piteira que é super elegante e que foi um símbolo da emancipação feminina. Um outro acessório que é tradicional dos anos 20, né? Que eu estou usando aqui. São as pérolas, o colar de pérolas e que vieram da Coco Chanel, como eu falei para vocês. Teve essa inspiração náutica, né? Dos elementos do mar e foi, assim, um acessório que toda mulher dos anos 20 tinha um colar de pérolas. Também era típico usar não só um, mas vários colares como a Chanel própria usava. então era uma coisa que fazia parte do estilo da época. Sapatos. Bom, os sapatos dos anos 20 eles são bem diferentes do estereótipo que se tem por aí, né? Que é como se fosse um estileto, né? A gente vê, às vezes, nesses vídeos de 100 anos de moda que a gente coloca um sapato super alto e fino. Não era assim. Como vocês podem ver aqui nessas imagens, o salto não era tão alto, mas pra época já era considerado alto. E daí, por isso que, como todas as coisas que aconteceram na década de 20 foram chocantes demais, então a tendência é quando a gente analisa essa década a gente achar que foi tudo exagerado. Não era um exagero, mas pra época foi considerado um exagero. A gente via especialmente esse modelo, né? Que é chamado de Mary Jane. O Mary Jane pode ser tanto com uma tira, né? uma única tira, pode ser com três tiras, pode ser com aquela tira em T. Além do Mary Jane, a gente vai ver também o Oxford, que é um elemento do guarda-roupa masculino, que entrou no feminino e teve essa adaptação, né? Com um saltinho maior, um pouquinho maior. Então, aqui a gente tem um elemento da Garçon, que se tornou popular nos anos 20. E a gente vê essa tendência nas décadas seguintes, até na década de 2010 voltou a tendência do Oxford. Eu não sei se vocês se lembram, mas é um estilo que se tornou popular de fato na década de 20. Porque na década de 1910, se você ainda não assistiu o vídeo, eu sugiro que você clique aqui em cima e assista. Na década de 1910, ainda não aparecia tanto o pé da pessoa. então os sapatos não eram tão populares, não tinha muita variedade no design dos sapatos. Mas a partir da década de 20, o comprimento vai subir e aí o foco vai ficar ao pé das pessoas. Então, vão surgir muitos modelos de sapato e os dois mais populares com certeza foram o Mary Jane e o Oxford. Tá, agora vamos falar um pouquinho sobre o padrão de beleza. Como eu falei para vocês, essa foi uma década que foi o fim do espartilho. Então, as roupas de certa forma camuflavam o corpo feminino, não mostravam as curvas. O ideal de beleza da época era uma mulher sem curvas. Era uma mulher também magra. E infelizmente foi nesse momento que surgiram as dietas malucas e essa obsessão de magreza. A silhueta era retangular. Então, o ideal de beleza na época era realmente você não ter curva nenhuma e você ser magra. Então, era a ideia de criar essa ilusão de uma linha reta, como se você fosse comprida. Outro aspecto do padrão de beleza dos anos 20 que é muito discutido é que, na verdade, ele não queria mostrar uma mulher sem curvas, ele queria mostrar uma menina. Então, a ideia seria que você não é... que as mulheres se vestiam como meninas, como adolescentes. Então, adolescentes geralmente não têm curva, meninas não têm curvas ainda. Então, o padrão de beleza dos anos 20 tem esse toque meio de criança, meio de menina, não de uma mulher madura e adulta. Como a gente vai ver nas décadas seguintes, isso vai mudar, né? Na década de 50, por exemplo, vai ser o padrão mulherão, o padrão cheio de curvas, mulher cheia de curvas. E os anos 20 foi mais uma mulher adolescente, uma menina. Agora vamos falar um pouquinho sobre cabelos, cortes e penteados. Não tem jeito, gente, os anos 20 foi a década do cabelo curto e praticamente a maioria das mulheres, a magadora maioria das mulheres usavam cabelo no corte bob, que é esse cabelo curto. E era uma coisa escandalosa também para a época. Como eu falei para vocês quando eu falei sobre a década de 1910, por séculos as mulheres usavam cabelo comprido. O único caso na história que a gente tem registrado de mulher de cabelo curto é a Joanna Dark, que também se vestiu de homem. Então, o cabelo curto foi um símbolo da década de 20 porque também foi um símbolo da emancipação feminina. As mulheres agora queriam um cabelo que fosse prático, que fosse fácil de cuidar, porque comparado com as décadas anteriores, era um cabelão que a mulher tinha que escovar, que a mulher tinha que passar produtos, um monte de coisa. Na década de 20 foi tudo muito mais simples, era um cabelo que dava para ir para o trabalho. Imagine uma mulher numa fábrica trabalhando e o cabelo enorme ficando preso nas máquinas. Então, o cabelo curto foi um símbolo também da modernidade. Nessa imagem, a gente tem vários estilos porque o cabelo bob, ele teve várias versões diferentes. A gente tem essa daqui que eu preciso falar para vocês que eu tenho esse corte chanel que a gente chama no Brasil e para os padrões modernos é considerado super curto, mas para a década de 20 ainda é considerado comprido. Como vocês podem ver aqui, praticamente ninguém tem o mesmo comprimento que eu uso. Então, vocês podem ver aqui que nós temos diversos estilos do bob, diversas variações dentro do bob. Temos a versão totalmente lisa, com corte bem reto e nós temos também as versões com cabelo ondulado. Geralmente, essas ondas eram feitas ou com um material, um líquido e aí você ia ondulando com os dedos que eram chamadas finger waves ou ondas com os dedos ou então você usava a Marcia Wave que era o vovô do Baby Lisser. Vamos dizer assim, ele era uma máquina de calor, fonte de calor que criava essas ondas. Hoje em dia, o mais próximo que a gente tem do Marcia Wave é o Trionda. inclusive eu tenho lá no blog um post em que eu tento me transformar na da Shelby do Peaky Blinders e eu usei o Trionda para tentar recriar essas ondas que eram feitas com o Marcia Wave. Para as meninas de cabelo cacheado ou então crespo, a gente via muito usar um produto que ficava como o da Josefine Baker que mudava a textura do cabelo ou então elas alisavam o cabelo e usavam no estilo melindrosa. A gente também via para muitas mulheres negras o uso de perucas. Então elas usavam não deixavam o cabelo na textura natural e usavam uma peruca lisa. Uma outra possibilidade era deixar realmente o cabelo na sua textura natural crespa, cacheada e aí fazia o corte em bob. A maquiagem dos anos 20 teve muita influência do cinema mudo. Como o cinema mudo tinha muitas limitações técnicas, os atores e atrizes tinham que usar muita maquiagem para que as pessoas pudessem ver bem as expressões no rosto. Lembrei que as pessoas não falavam, o cinema era mudo, então tudo estava nas expressões faciais. Então a maquiagem da época foi muito inspirada na maquiagem do cinema que dava muita ênfase para os olhos e também pintava a boca. Nessa época isso era um choque porque o uso de maquiagem era associado com prostituição e tudo mais. Então era um tabu mulher usar maquiagem, uma mulher considerada normal, direita. E veio com a emancipação feminina também o uso da maquiagem. a partir das atrizes do cinema mudo. É comum a gente imaginar que as melindrosas usavam muita maquiagem, geralmente a gente vê esses estereótipos, até para o carnaval as pessoas colocam um quilo de maquiagem no rosto, mas as melindrosas de verdade não se usavam tanta maquiagem assim. Só que para a época novamente, para os padrões da época era considerada muita maquiagem. Então a gente vê pela primeira vez o smokey eye, o olho esfumado que surgiu nos anos 20. A gente vê também nos lábios cores geralmente vermelho ou vermelho escuro, vinho, cor de uva. E a gente também vê um blush rosado bem aqui no centro das maçãs. da Bara, essa atriz interpretou a Cleópatra no cinema e ela foi um ícone para a maquiagem vamp, que se chamou vamp, e que teve uma influência depois, décadas depois, no gótico, na estética gótica. Inclusive, eu tenho um post lá no blog falando sobre a influência dos anos 20 na estética gótica, então é só clicar aqui no box e descrição do vídeo para ler. A maquiagem chamada vamp, que era bem dark, ela tinha também uma inspiração no Egito Antigo, porque no Egito Antigo as mulheres usavam, as pessoas usavam esse delineado bem forte nos olhos, então a maquiagem dos anos 20 teve uma inspiração no Egito Antigo e teve uma inspiração também nas atrizes do cinema mudo. A gente percebe aqui na Clara Bow o esfumado tradicional que surgiu nos anos 20 e um batom vermelho. A gente tem muita variedade de batom. Outro ponto importante ressaltar é que nos anos 20 as mulheres passaram também a usar rímel, máscara de cílios, como a gente vê aqui nessa propaganda, então as melindrosas usavam muita máscara de cílios. Não era cílios postiço, realmente, mas começou a se tornar popular cosméticos voltados para as mulheres, maquiagem. as maquiagens se tornaram acessíveis. A gente tem essa imagem mais do look noite, do look super glamuroso que as melindrosas usavam para ir para a festa de noite. Essa maquiagem que eu estou usando agora é bem estereotipada, é bem glamurosa, é bem para a festa, não é uma maquiagem que as melindrosas usavam no dia a dia. No dia a dia era muito mais próximo dessa imagem daqui, um blush, os olhos um pouquinho destacados e um batom vermelho. A década de 20 com certeza é uma década muito marcante que continua influenciando até os dias de hoje a nossa moda, o nosso estilo. Se você gostou desse vídeo, por favor, clique em gostei, se inscreva aqui no meu canal, compartilhe com seus amigos e até a próxima! Tchau, tchau.